Hoje falamos sobre o Regimento Interno, um conjunto de normas e princípios que fundamentam as ações de um determinado grupo, seja na iniciativa privada ou no serviço público. Este é o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Paraná, um documento moderno, atualizado em 2017, dividido em oito capítulos, ele traz aqui todos os ritos que devem ser seguidos por todos os deputados durante as sessões. É um documento tão importante que o último artigo 297 diz o seguinte, durante as sessões serão mantidos sobre a mesa principal dos trabalhos do plenário, exemplares da Bíblia, da Constituição Federal, da Constituição Estadual e do Regimento Interno da Assembleia Legislativa para a consulta dos deputados. É o Regimento Interno.